TV Tradição, Festival de Danças do CTG Campo dos Bunglis saiu do palco agora e já tá aqui comigo o CTG Marco da Tradição que fez uma belíssima apresentação aquela consagração que a gente diz da mescla do belo, do bailar de toda aquela sinergia dos mais experientes com alguns mais jovens no meio e que fazem toda essa diferença mostrando também que é uma grande família um CTG de inclusivo, de inclusão que traz, participa com essa gurizada traz junto pra casa, família esse é o sentimento que a gente vê muito importante fala um pouquinho pra nós esse trabalho começar pelo patrão e tu arremata pode ser, Niqueto? um trabalho que nós estamos fazendo de inclusão aqui de pessoas especiais um casal que faz uns 4, 5 anos que tá com nós isso não tem preço de fazer parte da nossa família da sociedade isso aí a cada dia que passa nós pegar e enfrentando essas barreiras ultrapassando pra que eles são iguais, pessoas iguais a nós não existe pessoas diferentes então isso não tem preço uma emoção que a gente tem de nós fazer parte de eles fazerem parte da nossa família com certeza é esse aí o pensamento somos todos iguais não tem, não há diferença e principalmente quando se fala em dança então mais ainda é Niqueto? Fistiborne, esse é na verdade um projeto da Fundação Marco Polo que é o CTG Marco da Tradição leva adiante né Patrão Beto? é um CTG o projeto da Fundação que a gente vem levando melhorando, mudando alguma coisa e sempre no estilo na... a família produzindo a família trazendo família trazendo os pais trazendo os filhos que eu acho que é o importante pra nós a gente vê que é diferente né e na parte na preocupação com as pesquisas e com toda a... a obra do Mestre Paixão fiel, né mais do que nunca né Niqueto? Fistiborne é aqui o CTG Marco da Tradição Marco Polo a Fundação eles oportunizam isso né esse trabalho voltado a pesquisa a reconstrução dos temas que foram recolhidos sempre com esta preocupação de que a roupa seja a mais próxima possível do que eles usavam os primitivos ou atual a coreografia e a parte musical também essa é uma oportunidade que o CTG Marco da Tradição dá pra gente que trabalha buscando essa forma correta essa forma bonita dos nossos bailares perfeito e o Marco da Tradição quer passar uma mensagem pro pessoal que tá lá assistindo lá de longe que viu essa apresentação bonita aqui e deixar essa energia toda pra eles lá vamos lá vamos dar um grito aí o que é que vamos fazer o lema moçada o lema 1, 2, 3 CTG Marco da Tradição nosso leão não dá de bem CTG Marco da Tradição obrigado coordenador obrigado ao patrão parabéns pela apresentação obrigado obrigado